Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês esse belíssimo apartamento Pessoal, dá uma olhada que é um apartamento bacana Apartamento bem localizado Ele se encontra aqui no São Pedro, pessoal, em Osasco Um ótimo bairro De fácil acesso a rodovias, marginais Carapicuíba também, pessoal, a divisa fica bem próxima Então pessoal, não fique fora dessa O preço aqui também está bem acessível Aqui temos a área de serviços Ao lado temos a cozinha Cozinha 10 Parte da sala aqui também, bem aconchegante Sala é bem ampla Top, hein? As paredes, o piso, está bacana Parte da varanda aqui também A vista aqui é bem tranquila do condomínio Show de bola, hein? Bom pessoal, aqui ao lado temos o primeiro quarto Quarto bem espaçoso Bacana, hein? No corredor aqui ao lado Temos o segundo quarto Esse quarto aqui também não deixa a desejar Aqui ao lado temos o banheiro Banheiro bem claro Por último temos o terceiro quarto Bacana, hein? Bom pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agende uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais!